Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Júlia B, trazem mais um vídeo para vocês de Roblox E no vídeo é só que nunca te cresço Fala galerinha, e no vídeo de hoje estamos aqui mais uma vez no Adopt Me para tentar fazer algumas trocas Isso mesmo galerinha, e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo E não se esqueçam de marcar a opção todas no sininho, daí você recebe todas as notificações de todos os nossos vídeos Isso mesmo, hate também É, e tem uma notícia para dar Amanhã vai ter sorteio Vai ter sorteio? Amanhã nós vamos sortear algumas coisas Já vou avisando que vai ter frost, vai ter arara, vai ter mais algumas coisas aí no decorrer da semana e vai estar bem legal Isso mesmo, então bora lá? Bora lá E para começar o que a gente pega? Vamos tentar pegar o ovo dourado? A gente nunca pegou o ovo dourado, Júlia Será que rola oferta por ele? Ok, ele já está na minha cara ali, né? Então nem precisei Será que rola oferta ainda pelo ovo dourado? Até um tempo atrás ele era bem procurado, né? Hoje já caiu bastante Olha, tem outro ali Olha, tem outro ovo dourado ali, concorrência na área Mas o meu é mais crescido O nosso é mais dourado Nossa, falta duas missões para terminar ele, né? Por um elefante É, dá para tentar É, eu acho que o trubão Rubiales Rubiales1947alcarb Eu troco, trubão Eu troco Será que a pessoa não está falando nada? Então, resta nós aceitar e ver o que vai rolar Né? É um servidor espanhol, né? Estão falando tudo gringo ali Nós estamos aqui com o ovo na mão Ninguém manda troca Sai mandando troca para todo mundo e bota o ovo dourado Aqui é assim, a gente... Opa! Aí, mandei família para a pessoa porque eu quero mandar de família Vamos sair mandando troca Tudo bom? E vamos colocar... Lucas! Lucas lindo! Eu acho que o Lucas lindo não vai querer um ovo dourado O Lucas lindo está achando que é grátis Lucas lindo, nunca mais você apareceu, Lucas Olha! Opa! Apareceu um NFR ali Ah, um crocodilo! Olha! Eu também troco Eu acho que eu troco esse ovo por esse crocodilo, hein? Vamos aceitar e vamos ver? Calma aí, vamos ver o que ele está falando Ele falou oie Oie! Oie, Lucas! Agora apareceu o chat, tudo bom? Tudo bom, Lucas lindo? Faz tempo que você não aparece aqui no nosso canal, né? Uhum Ele tem até fã já Mas ele está famoso, gente É, Lucas lindo tem até fã já Tudo bom, Lucas lindo? Lucas lindo está demorando demais Tchau, Lucas lindo! Estamos rec, coloca rec aí Reque? Vamos colocar rec, vai que ele muda de ideia e quer trocar Vai que, né? Vai que ele muda de ideia e quer fazer uma troca no nosso vídeo Ele queria, mas não foi lá e não quis, né? Presente Ju Alguém falou presente Ju Essa daqui Quem que falou presente Ju? Essa Nossa, o perfil está aberto ou está fechado? O que é isso? Presente! Uma abelha! Nossa, lembra assim? Uma abelha! Será que é presente? Vamos esperar ela aceitar, né? A pessoa dar o presente tem que aceitar primeiro Júlia B Júlia B Júlia B Vai dar o jocado de unigato? Unigato Júlia B já vai aceitando antes Júlia B Muita calma nessa hora A pessoa quer dar o presente e ela aceita antes Vai que ela resolve mudar de ideia Então Olha! Você ganha só a abelha rei e acabou ganhando mais presentes Obrigada e Asmi Ei Ju, nosso perfil está aberto ou está fechado, sabe? Então Eu acho que eu fechei o errado Você acha que o nosso perfil está aberto? Uhum Então o nosso vídeo vai virar um vídeo de presentes Não é um vídeo de trocas Tá O Lucas lindo queria trocar, mãe Será? Ele falou tururu Que ele queria Será? Uhum Vamos ver qual é a oferta do Lucas lindo agora Um Cerbeiros Um Macaco Ninja Um T-Rex Desculpa, mas eu troco Olha Ele não colocou o crocodilo nenhum Mas ele colocou um T-Rex Um Cerbeiro Três patos legendários Vai que ele quer Eu estou achando que é boa para nós, hein, Ju E ruim para ele Não sei se é ruim para ele Porque o ovo dourado também não vale tão pouco assim, né, Ju? Uhum Olha, aceitou Mini bate que a gente tem que cuidar de 16 ainda É, então Macaco Ninja já é o nosso quarto E o T-Rex e o Cerbeiros que é sempre bom ter, né? O quarto vai ser esse É, esse é o quarto Tudo bom? Meu nome é Jubis Leia Meu nome é Cacris, eu tenho 18 anos Tudo bom? Meu nome é Jubis Leia Tenho 15 anos Meu Deus do céu Juntou a Cacris e a Jubis Leia O que vai dar? Vamos pegar um pet, Ju Eu sou a Jubis Leia Olha o Frost ali Frost do sorteio Você vai conseguir? Vai aguentar? Frost do sorteio, hein? Vai conseguir aguentar? Aguentar o quê? O pinguim? Ah, achei que era o sorteio Eu ia falar, oxe Como assim? Tudo bom? Sinceramente, gente Eu acho que esse pinguim dourado ninguém dá nada por ele, não Um Cerbeiros? Dá pouca coisa Um ninja? Cerbeiros tem um monte no oficial Carlex Tem um monte no servidor O que mais? Não sei Uni Um Cerbeiros e um Uni Eu acho que... Eu vale pra ele Ah, não sei se vale pra ele Mas eu acho que pra nós valeria Ah, Yasmin Quase ninguém só troca Turbal Gente, deu um berro, né? Olha! Um coala neon e um tucano Vamos fazer... É presente É Um porco! Nossa! A Peppa Pig, gente Eu sempre quis a Peppa Pig Quanto presente, Yasmin Beijo, Yasmin Salve Enquanto ela não aceita, eu não aceito também Brincadeira Julia B Meu Deus do céu, Julia B Chibi, queijo, carrieta Nossa, ela não tá dando tudo isso Não pode Eu acho que ela deve ter colocado sem querer Gente O jogo não achou a troca justa pra mim, valeu Pra você foi justa essa troca, Julia? Meu Deus do céu Yasmin Julia B Julia B tem oito anos, gente Julia B, ela gosta de ganhar presentes A gente não vai falar Ah, ela não gosta Ela não quer ganhar presentes Ela gosta e guarda todos com muito carinho, né, Ju? Isso mesmo, gente Obrigada, Yasmin Um coraçãozinho Porque eu sou legal Vamos Se não, eu não ia ter colocado coraçãozinho Tá, mas vamos sair desse patch aí Eu quero ofertas Quero trocas Olha ali O frost do sorteio Mostra a arara do sorteio Cadê a arara? A arara do sorteio Vem mais coisas por aí, gente Tudo bom De onde é essa coruja? A gente tinha trocado o papagaio neon por ela A gente trocou o papagaio neon por ela? Aham Ai, eu não acredito que a gente tá com a coruja de novo E a luminosa Ai, amei Tu não sabia? Gente, eu não lembrava disso A gente fez essa troca uns... Quatro dias atrás Eu não sei se faz tudo isso, não, Ju Talvez faça menos tempo Eu acho que faz menos tempo Não? É que assim A gente não sabe que dia vai sair esse vídeo Tia Cacriss É, sim Ah, não Esse vídeo é pra amanhã, domingo É, então Faz dois dias É, sim Na verdade Muito bem Esse vídeo é pra domingo Nós estamos gravando hoje Sábado à noite Não confunda minha cabeça, Júlia B Júlia B me confundindo Olha quantos cerbeiros Olá, cerbeiros Olá, poções Olá, reina É, oferta é boa Mas eu não vou nessa não, Júlia Olha, Yasmin tem mais presentes Meu Deus do céu Júlia B Tira o olho da Yasmin Júlia B Tira o olho da Yasmin Quero o Yasmin adicionado Loves, olha Um ovo dourado Uau Uma estrela neon De Rex O pinguim Um petzinho ali Australian kelp Isso mesmo É Olha, Loves A sua oferta é É bem legal mesmo Ah, cadê a Yasmin? Júlia B sossega Já tenho que usar cedo já A hashtag Júlia B sossega Júlia B Duas abelha rei neon Kitsune neon E três dodôs Quatro dodôs Quatro não Três Olha a Yasmin Meu Deus do céu Júlia B Meu Deus A Yasmin é rica Meu Deus Tá dando tanto pet assim Não deve ser presente não Gente E a sossega Yasmin Ó, agora eu vou falar Hashtag sossega Yasmin Tá dando tanto presente Não pode Será que ela tem tantos pets? Ou Não aceita antes Júlia B Não, pode ficar tranquila Olha uma pantera Olha Olha gente Não deve ser verdade Não pode Deve ser pela minha coruja isso Eu também tô achando que é pela coruja Ela tá Ela tá oferecendo isso pela coruja Jú Não aceite essa trade Jú Só se ela aceita Oxi Ela não para de botar coisas Tudo bom Não, isso não pode ser presente Presen... Oh my God Ela escreveu presente ali, ó Oh my God Oh my God Hashtag sossega Yasmin Hashtag não sossegue Yasmin Meu Deus Ai Deus Obrigue Primeiro deixa eu aceitar, né Vai que ela desiste E nega a troca Tá, agora eu quero falar uma coisa importante Júlia B Deixa eu terminar de falar, tá? Enquanto rola aí Você... A troca eu vou falando Gente Tia Kakris criou um canal Ainda não tem vídeos lá Aqui na descrição desse vídeo Aperta em descrição aqui embaixo do vídeo Vai tá o link do meu canal Eu quero ver bombar de inscritos A hora que tiver uma quantidade boa de inscritos Eu vou lançar o meu primeiro vídeo de Adopt Me Com... E vou fazer um mega sorteio lá Posso falar os pets? Não, ainda não sei os pets Júlia B Sossega Júlia B O sorteio lá do meu canal Eu vou lançar no meu primeiro vídeo É Então eu não coloquei nem banner ainda no canal Eu ainda tô planejando ele Mas você já pode entrar lá e se inscrever Né? Tá chamando eu de tia A Yasmin Ah, então acho que esses presentes são todos pra mim Já vou passar tudo pra minha conta Porque ela... Oxi Se ela tá chamando você de tia Ela tava dando os presentes pra mim Você tem oferta por várias opções? Várias opções? Eu acho que é várias poções Opa Por várias poções? É a Yasmin? Essa daí? Uhum Vamos ver o que ela vai colocar É várias poções Poções, vai O que eu posso dar? Pinguim Pinguim O que mais? Um rato de ouro Um rato de ouro O que mais? Mas ela deu tanta coisa pra gente Que a gente devolveu os pets pra ela Na troca Um unicórnio que monta O que mais? Mais unicórnios Unicórnios Vou dar todos os unicórnios que nós tem Mas... Ah! Não é esse? Tudo bom? Eu acho que essa trade não vale pra ela, hein? Se bem que são muitos pets E vou colocar mais um veículo Porque eu acho que ela gosta de veículo Vou devolver o dela pra ela Não, ela deu pra gente Você vai devolver pra ela, Ju? Meu Deus do céu, Julia B Dá um que ela não... Não o presente que ela deu pra gente Tudo bom? Ó! É cinco unicórnios e um... É, vai que ela quer, né? Sete pets legendários Mas eu acho que ela não vai aceitar não, gente Porque ela deve ter muitos pets Deixa eu tirar e colocar algum pet legendário O que eu posso dar? Não sei, Ju Quantos presentes? Tudo bom? Não faço a menor ideia do que você pode dar, Ju Tá difícil até de procurar pets aqui Mais unicórnios? É Vamos dar um montão de unicórnios Lar de unicórnios Vai que ela quer, né, gente? Vai que ela aceita Vamos esperar, Ju Nossa, são oito poções, hein, Ju? Por tudo isso Oito poções E aí? Aceitei Eu acho que a Yasmin não vai querer essa troca não, gente Ela aceitou Olha o tantão Ah, ela ganhou três, seis, nove pets legendários É Mas é que eu não gosto muito desse pinguim E o rato é, mais ou menos É E os unicórnios também não Ah, na verdade, você gosta Ah, na verdade, você gosta Porque você tá de olho nas poções, né? Aceitei E aí? Olha, acho que eu vou colocar essa troca de capa de vídeo, hein? Uhum Vou colocar essa troca de capa de vídeo, hein? Porque olha... Que pet nós estamos? Coruja Coruja Procura-se uma coruja no inventário card de 50 milhões É a pessoa do... Você já colocou a coruja Ah, tá Um kitsune mega Dois cangurus Um macaco ninja Um dragão Um cavalo Um ovo Um ovo de animais E uma ribaige Carruige Desculpe Carruige Tudo bom? Oficial Ai, meu Deus Calma, Júlia B Muita calma Olha, abelha rei Galerinha tá cheia de abelha rei neon, né? Uhum Mas tá ganhou uma As abelhas rei Desculpa, oficial Sem desculpas Desculpe, oficial Isso Vamos ver Vamos pegar outro pet? Pode ser Mas Deixa eu ver nosso inventário de poções A Júlia tá louca pelas poções, olha Aqui a gente já tinha duas poções E uma que ela nos deu Três Quatro, cinco, seis, sete Sete poções Oito, nove, dez, onze, doze Treze poções Olha, treze poções Quem sabe eu coloco umas poções dessas aí no sorteio também Eu vou pegar Hum, deixa eu pensar Nós ainda tem esse pet? Esse pet que você escreveu aí eu acho que a gente não tem Porque na verdade não deu pra entender nada do que eu escrevi Esse a gente tem Ah, vamos pegar o leão Muito bom, Júlia B O leãozinho Sim Gosto tanto de te ver, leãozinho Sim Eu preciso de você, leãozinho Tudo bom, tia? Cacris Cantora Tudo bom? Meu nome é Jubis Leia Eu tenho 15 anos Meu nome é Cacris Eu tenho 18 E eu tenho 15 Somos youtubers de Adopt Me Claro X-Angli-Angli Olha, oferta Oferta Eu gosto de oferta Eu também É Um T-Rex Um T-Rex Noite Talvez role mais oferta Bru Eu acho que é um macaco Bru Eu acho que é macaco, gente Será? Não É um macaco de três cabeças Hum Quantos serbeiros? Quatro serbeiros Então, tia Cacris Adeus pro seu Pro nosso leãozinho Adeus pro nosso leãozinho Porque a gente vai conseguir Nosso terceiro serbeiros neon Se ele aceitar essa troca É Eu acho Já estamos pertinho de um mega A gente aceitou muito rápido, Julia B A pessoa vai desconfiar Que a troca é boa pra nós Tudo bom? Galerinha, sempre Espera um pouquinho pra aceitar Porque senão a pessoa vai achar Hum Eu sou muito rápida Vai que ela nega Tá muito fácil Pra ela Vai que ela quer, né? Aí, ó Aí, ó Vamos, Bru Vamos, Bru Vamos, Brody Eu vou aceitar É, vamos aceitar Agora já era Temos que aceitar mesmo Eu acho que essa pessoa vai negar Eu também Se ela quiser, vem atrás Tchau Julia B Sem paciência Se ela quiser, ela vem atrás Olha, você viu, Ju? Se ela quiser, vem atrás Já que ela demorou demais Muito bem, Julia B Imagina quando você tiver 18 anos E arrumar um namorado Coitadinho do teu namorado Vou vir pro Everest Tudo bom? Eu acho que o cisne vale menos que o leão Eu também Não dá, desculpa A pessoa dos serbeiros Vazou, né? A pessoa dos serbeiros é essa, eu acho Vamos chegar bem no cantinho do ladinho dela Não, ela não Que tem mais serbeiros Não, não vai mandar troca Não dá pra mandar troca É só pra ficar por perto mesmo Vou mandar Ó, a pessoa tá pulando ali igual É a mesma? Uhum Juliana Não é a Juliana X-Angli Não sei se ela vazou Mas não é a mesma pessoa É outra pessoa, Ju É Desculpe Desculpe A gente mandou sem querer E a Julia A trade da Juliana acabou A Juliana tá aí Tudo bom Ó, Juliana Que tuca de mim Já falei que passo rodo e não caí em qualquer papinho Meu Deus do céu Era pra cantar só o primeiro trecho, Julia B Não era pra cantar o segundo trecho Oxi, oxi Eu não sei quem que é Não se empolgue, Julia B Fizemos umas troquinhas legais, hein Que tuca de mim E aquele flamingo Será que nenhuma pessoa troca, será? Com nós? Não Será que ela fica com pena de nós e troca? Não A gente pode oferecer Não custa nada tentar Evelina 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 Evelina, um macaco de negócios? Não Acertou Acertei? Ê Acertei o nome do pet Vamos tentar esse flamingo nenhum aí Tia Cris inteligente Muito inteligente Mega Hipernote inteligente Ó, o flamingo A pessoa Ela A pessoa negou A gente não tem sorte Quando o nome da pessoa é ela Percebeu? Vou mandar pros cerbeiros Vai que é eles, né? E Mandar pra todos os cerbeiros Do servidor Mas a pessoa não veio atrás da gente É porque ela não quer Deixa eu mandar, né? A cerbe... Tchau Pegou um corvo mega Pegou um corvo mega A pessoa pegou um corvo mega ali Tudo bom, corvo? Saudades de você Saudades? Eu não tenho mais saudades do corvo It's Jonathan It's Jonathan Acho que é ela, hein? Tudo bom Mas até aí é cinco Acho que não é ela, não Calma Eu acho que... Rola essa troca, hein, Ju? Ela tinha uma poção Mas poção nós já temos um monte É, poção a gente não... Cinco cerbeiros Sabe quantos cerbeiros? Se rolar essa troca Vai faltar um cerbeiros Pra nós fazer o mega Um? Meu Deus Vai faltar um cerbeiros Pra fazer o mega Essa daqui não vai querer Essa aceitou rápido, hein? Aceitei rapidinho também Olha Legal Deixa eu procurar Meu cisne Não, mas agora eu acho Que já tá na hora de ir embora Não, Ju Cisne neon já era Deixa eu pegar meu urso Urso Montando o cisne pra ir embora Urso? Ah, o urso pra nós ir embora, né? Bateria dando sinal Vamos montar nesse ursinho pra ir embora? Ai, que fofinho Vamos mais pra lá Senão vai rolar muita oferta por ele Daí eu não vou aguentar de tanta oferta Eu vou A Julia queria muito esse urso, né, Ju? Uhum Eu troquei meu elefante por ele É verdade Olha o fusquinha, que lindo Muito bom Esse a gente não tem, né? Vamos pegar o fusquinha Mas vai oferecer o que pelo fusca? Olha, ele mandou troca Que rodou O que ele vai colocar primeiro? O fusca Esse? Não Não, coloca veículo Alguns Um overboard Coloca veículos legais Esse Uma bolha humana Um carro desse Um Um de Fórmula 1 Cadê o de Fórmula 1? Tá aí, ó Aqui Acho que tá bom, né? A gente tá trocando seis por um Tem dois legendários aqui Tem dois legendários ali Mas esse fusquinha é bonitinho, hein? Imagina o que é que a Cris Turbinada num fusquinha rosa? Ele não quis Tudo bom Então, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Então, gente Espero que tenham gostado E tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijos Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma